Eu não tenho mãos. Eu queria ter mãos. Que triste. Ué, mudou o cenário de novo! E aí, sabertonianos, beleza? Estamos aqui pra fazer mais uma revisão em vídeo. Só que dessa vez, novamente, um novo cenário, né? E, mais uma vez, com uma nova revisão. Dessa vez, trazendo o Transformers Deluxe Class Combine Wars, Rook, que é um dos Protectobots. Isso mesmo. Nessa linha Combiner, ele é um dos Protectobots. Que vem neste veículo da Suete, da Polícia. Deixa eu dar um giro aqui pra você ver ele, do outro lado. Percebam, então, que ele é escrito Suete. Eu não sei o significado disso, porque eu não sou especialista, mas não tem problema. Aqui tem escrito Polícia e tem os detalhes azuis na lateral e prata também. Bom, atrás ele não tem nada. E tem até os detalhes dos faróis aqui, ó. Você pode perceber. Mas, é, não é pintado nem nada. Mas não tem problema. É, neste caso aqui, é, eu não vejo diferença se pintar em um ou não. Vou por fio até assim. Bom, ele é um veículo de seis rodas. Dá pra dizer que é um veículo, assim, bem forte, né? É claro. É, e um veículo bem legal, né? Bom, como vocês já sabem, todos com o Banner Wars vêm com este detalhe, que é esta peça, que todos os looks vêm, que isso aqui viram a arma, o pé e a mão, entendeu? Eu não vou transformar ele em pé, nem em mão, nesta revisão. Só vou transformar no modo por favor. Eu pretendo fazer isso em outra revisão, ok? Então, né? É bem legal. Você pode ver os dedos aqui atrás. Aqui, ó. Aí, já vira uma mão, assim. Você faz isso aqui de vira o pé. É bem simples a transformação. Você é só jogar aqui e já vira, é, o, a arma, né? Não é, não é, não fica muito legal no, no, no robô, mas não é, é, algo feio, né? A câmera não está focando. Agora ela está. Você pode encaixar aqui nesses dois buracos aqui. Desse jeito. Você virar, você apontar pra cima também, que é um detalhe bem legal. Né? Você pode botar nesse pino aqui, onde ele estava antes, nesse pino aqui. Ou aqui na frente, que não é muito legal. E ele vem com a arma normal, que é isso aqui. Que é um espeto, algo de furar o inimigo. É, e é legal. Combina com o robô. No melhor lugar, acho que é pra encaixar aqui na frente, né? Que ele vai, no nome dos receptivos. Bom, pra ter uma ideia de comparação, tirar essa coisa aqui. Tá ali perto do off-road. Tá ali em Combiner Wars também. Pra você perceber que, é, ele deveria ser muito maior, né? É, pelo estilo do veículo dele. Mas ele fica legal com o off-road, que é uma caminhonete. Eu gosto de ver os dois juntos assim. Dá pra fazer, dá pra ter uma briga bem feia. Bom, fora isso, ele não tem mais uma característica. É, todas as rodas giram. Todas mesmo, até a do meio. É, ele tem a sala espetada de amarelo. É isso, ele não tem mais uma característica em si. Então, vamos agora para a transformação. E a transformação deste sujeito começa quando a gente pega essa placa aqui, essa parte toda aqui da frente, destaca e joga pra cima. Desse jeito. Ele vai ficar assim. É, aí você pega a lateral dele, você desencaixa e joga aqui assim. Nessa articulação aqui de cima, ó. Você pega e desencaixa aqui. Aí, peraí. Desencaixa. Como é que tá acontecendo? Ah, pronto. Se desencaixou aqui, ó. Deixa eu botar aqui de novo. Desencaixou aqui, joga pra frente nessa articulação que ele tem aqui no outro. Aí você ajeita os braços. Assim. Põe o pézinho pra frente. Que é a parte da frente do veículo. Divide. Aí, essa parte é um mecanismo interessante. Você vai dividir, vai dobrar pra cima e vai encaixar. Porque aqui, ó. Tem um pino, ó. Tá vendo? Você põe ele bem aqui, assim. Ele vai pros outro lado. Joga pra baixo. E encaixa neste pino aqui. Desse jeito. Bom. Ele já está quase pronto. Volta a cabeça. É óbvio, né? Ela está aqui atrás. Você vai destacar aqui. Que ele fica aqui pendurado. Se você botar pra frente, virar. Depois põe a mochilona dele, assim, nas costas. E aqui está ele. Autobot Rock Combine Wars. Esse é o módulo. E aqui está ele com toda a sua elegância. Que é um brinquedo bem elegante. É um brinquedo muito bonito, né? Você pode ver que ele tem os detalhes azuis no peito. Preto, assim. Coizinho Combine. Que tudo do looks que vem. Pode ver que a cabeça dele tem um detalhe. É, parecendo que esse capacete de jogadores de beisebol, né? Eu acho bem bonito este detalhe. Acho bem legal. Deixa eu dar uma passada na câmera antes que ela pare de focar, né? Prontinho. Então, né? Este é o Rock. Com toda a sua glória. Com todas as suas armas. Seus armamentos de polícia. Né? Bom, eu espero que o Brasil não chegue ao ponto de ter que usar esses armamentos na polícia, né? Porque, pelo amor de Deus, está difícil, né? Mas, contando que seja apenas um Toy Star, está ok. Né? Você pode ver que ele fica muito legal com essas duas armas. Apesar disso aqui não ser muito bom com os outros. Eu já até que achei que essa aqui combina com ele. Né? De botar no ombro. Depois eu mostro as armas. Primeiro vamos dar um GIL 360 para você dar uma olhada no jeito que ele é. Na estética, né? Porque ele é um Toy Simples, né? Os Combine Wars tem a tendência de ser simples. Né? Porque eles têm quatro molos. Correto? Então, ele de lado, ele é bem apertadinho. Se você não for contar com isso aqui. Né? Ele é bem achatadinho. De costas, ele tem uma super mochila, que é a parte da frente do veículo, né? Com vários buracos também. Não tem problema. Não me incomoda. E vem com o símbolo Autobot aqui, que eu esqueci de falar os detalhes. O símbolo Autobot vermelho com contorno prata, que eu achei bem legal isso. É legal quando eles fazem isso em toys. Ele tem buracos na mão. Não é legal isso? Também tem buracos na perna aqui dentro. Né? São coisas que poderiam ser evitadas. Mas, fazer o quê? Bom, é isso. Ele é simples, ele é compacto, mas ele é muito bonito. Eu gostei muito deste modelo. Né? Ele tem a possibilidade muito boa. Você pode deixar ele em várias posições, assim, na sua estante, na sua prateleira. Pode ter uma ideia de comparação? Opa! Eu trouxe aqui o Wheeljack da linha Transformers Prime. Pra ter uma ideia do branco. E de tamanho também. Esse Wheeljack está um pouquinho velho, né? Que eu já tenho ele há bastante tempo na coleção. Então, perceba que... Deixa eu botar ele em pé. Se você poder vê-lo. É o tamanho. Né? Que o Wheeljack, ele é um pouquinho maior, né? Porque ele é um brinquedo mais antigo. Mas, isso não estraga nada. E os dois ficam legais juntos. Assim. Dá pra fazer, tipo, uma dupla dos branquelões, né? Tô inventando agora essas coisas. Bom, mas... Fora isso, ele é muito bonito. Né? Como eu já falei, ele vem com essa arma aqui. Você pode encaixar na mão dele. Assim. É, mas detalhe. Ele não tem mão. Ele tem uma espécie de canhão. Assim. Ele tem mão. Só que a mão dele, ela é esculpida. Entendeu? E... Bem no... Na frente daquele punho, ele tem um canhão, assim. É... É legal os detalhes, né? Mas... Eu acho ele desnecessário. Né? Pode deixar que assim... Isso aqui tá carregando. Fica legal. Né? Essa arma aqui, realmente, achei ele ficou muito interessante com ele. Bom... O outro que você pode encaixar aqui atrás, nesse buraco. Assim. Também fica legal. A câmera não está focando. Deixa eu trazer ele aqui pra frente. Fica legal ele com essas coisas pretas aqui atrás. É um toy bem interessante. Bom... A câmera não está focando. Desculpe. Bom... Agora que a câmera voltou a focar, vamos para as articulações. Bom... Ele tem a cabeça para os lados. É claro que ele tem a cabeça, né, gente? Mas ele move para os lados, assim. Ele olha pra cima um pouquinho. Olha pra baixo. Ele... Você pode fazer isso aqui também. Ele vai olhar bem pra cima, só que... É muito feio. Então, eu não recomendo. Ele tem essa articulação aqui no alto do ombro, que é por causa da transformação. Ele tem a ball joint no alto do ombro. Ele tem rotação. Ele tem cotovelo. Ele tem essa coisinha que eu vou levar aqui, que incomoda bastante também. Isso não é uma articulação, mas é bom ser citado. Bom... Ele tem cintura. Ele tem ball joint no alto da perna. Ele tem rotação. Ele tem um joelho. E pode regular o pé. Assim. Bom... Essas são todas as articulações dele, né? É o que valeu pra vocês. Ele é um toy legal, mas ele é um toy simples, porque esse é um combiner. Ele vai ser aproveitado, né? O já foi, só que ainda não está vendo no Brasil. É... O Swindle Combiner Wars. Uma versão varela, que vem com apenas quatro codas. É... Também vai ser o... Vai ter o round, que é um verdinho, né? Que vai ser um repaint do Swindle, né? Vai ser um repartamento de plástico só deste modelo. Só a resolução que vai ser aproveitada. Porque ele vai ser totalmente diferente. Os dois. Bom... Eu não tenho nada mais pra mostrar dele. A não ser se o símbolo Autobot bem na testa. Desse jeito aqui, ó. Aí, muito bem. Bom... Tirando o detalhe do símbolo Autobot na testa. Eu não tenho mais um detalhe para descrever. É... Tirando que ele é um ótimo toy. O que eu já falei antes. Bom... E é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha revisão. E deixei um cenário novo. Que ele é plano. Que ele é bem melhor. Eu prefiro esse cenário. Eu pretendo continuar com esse cenário. Até eu conseguir um cenário bem melhor que esse. Que eu acho mais difícil. Mas não tem problema. Bom... É encerrado por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa revisão. Se você gostou, deixe seu like aí embaixo. Se você quer fazer parte dessa nação de vilões, se inscreva no canal. Porque o vilão que é vilão, inscreve no canal, é óbvio. E até a próxima. Fui!